Por que ler Hegel hoje é uma pergunta que levanta muitas outras, mas em especial põe a questão de qual a necessidade da filosofia hoje em dia. Qual o papel a filosofia tem a exercer no mundo atual em relação aos dilemas que vivemos cotidianamente? E se tomamos a imagem da filosofia que emerge das universidades, na qual ela se degradou ao puro nível da autofagia conceitual, a resposta não vai ser positiva. Hegel, por sua vez, concebia a filosofia como o autoconhecimento do espírito do absoluto. Em outras palavras, a filosofia se constituía como a generalização de todos os conhecimentos particulares em uma visão global, internamente coerente e consistente acerca da própria estruturação da realidade objetiva, em especial da realidade social e histórica, que indica quais são as principais contradições dessa realidade, quais os principais dilemas a serem resolvidos. Hegel cumpriu essa tarefa da filosofia no período em que a burguesia era a principal força revolucionária e transformava o mundo. Agora, hoje em dia, no período em que a burguesia se torna uma classe conservadora e reacionária, Hegel tem que ser varrido para debaixo do tapete. Portanto, na luta contra a burguesia, temos que recorrer ao seu principal pensador, hoje esquecido. Hegel, como o último grande pensador burguês, deve ser superado, e o foi por Karl Marx. Mas o mesmo Marx era aquele que podia falar sem pestanejar que Hegel representava a última palavra em filosofia. Nesse sentido, Hegel e sua filosofia representam um legado inestimável para todos aqueles que querem olhar para a realidade hoje em dia e extrair dela suas principais contradições, os principais dilemas a serem resolvidos. O pensamento crítico necessariamente passa por Hegel. A B B Vamos lá.